Os ministros da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça julgam daqui a pouco o habeas corpus para evitar a prisão do ex-presidente Luiz Nácio Lula da Silva. Os advogados de defesa entraram com o pedido de habeas corpus preventivo aqui no STJ para tentar impedir que o ex-presidente Lula seja preso após ser condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Os advogados pedem que Lula possa continuar recorrendo da condenação em liberdade. Cabe aos ministros da quinta turma decidirem se neste acaso deve-se aplicar um entendimento do Supremo Tribunal Federal que permite a execução da pena após a condenação em segunda instância. O primeiro a falar será o advogado de defesa de Lula, depois um subprocurador do Ministério Público, em seguida votam o relator do recurso no Tribunal, o ministro Félix Fischer e os demais ministros da turma. O STJ vai transmitir o julgamento ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube e em tempo real pelo Twitter.